Dondir um parceiro de excelência para dar momentos divertidos para crianças. Dondir Ground Loader faz parte da grande família de produtos Dondir na coleção Peg Périgo. Suas cores verdes e amarelas inconfundíveis tornam-no exclusivo em todo o mundo. Atraindo um tremendo sucesso entre as crianças com mais de 3 anos fascinadas por brinquedos elétricos. Funciona com uma bateria recarregável de 12 volts. Tchau. Tchau.